Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, o Primeiro-Ministro disse que este Orçamento de Estado era, na sua globalidade, um Orçamento de Continuidade. Olhando para este Orçamento e para a sua intervenção de hoje, podemos afirmar que, no que diz respeito à Segurança Social e à Solidariedade, este é mesmo um Orçamento de Continuidade. O anterior Governo, liderado pelo Partido Socialista, conseguiu, em 4 anos, inverter a trajetória, reduzindo, em cerca de 400 mil, o número de pessoas em privação material severa. Destacando-se como principais medidas do combate à pobreza, o aumento anual das pensões, o aumento das prestações sociais e do abono de família, a criação da prestação social para a inclusão, o aumento de 100 mil, para cerca de 700 mil, as famílias beneficiadas com a atribuição automática da tarifa social. Ou até a proibição de pinhoras de casa demorada de família pelo fisco e a suspensão do despejo dos inquilinos idosos ou com deficiência. Sra. Ministra, se este é um Orçamento de Continuidade, de continuidade são também as críticas dos partidos da direita parlamentar. Mas estas críticas da direita são, para nós, muito positivas. São elas que nos permitem, de forma muito clara, marcar a diferença nestas matérias entre um Governo do Partido Socialista e um Governo de Direita. Onde um Governo do Partido Socialista vê a sustentabilidade e a confiança do sistema da segurança social, um Governo de Direita vê cortes nas pensões, plafonamento e privatização parcial. Onde o Governo do Partido Socialista vê solidariedade, inclusão, respeito e dignidade, um Governo da Direita vê caridade. Se não, vejamos alguns exemplos. Enquanto o Governo do Partido Socialista garantiu a sustentabilidade e a segurança social, pela melhoria do mercado de trabalho e pela variação das suas fontes de financiamento, o Governo do PSD-CDS pretendia efetuar um corte de 600 milhões de euros nas pensões em pagamento. Enquanto o Governo do Partido Socialista promoveu o aumento dos salários, nomeadamente o aumento do salário mínimo nacional, em 130 euros nos últimos 5 anos, o PSD e o CDS pretendiam reduzir a TCU aos patrões e aumentar a mesma aos trabalhadores, reduzindo assim aos trabalhadores os seus rendimentos. Quando o CDS e o PSD falam nas pensões mais baixas, esquecem-se que cortaram o complemento social para idosos. Ao contrário do Governo do Partido Socialista, que reverteu o corte do complemento social para idosos e agora, neste orçamento, promove o aumento progressivo para um valor acima do limiar da pobreza. Sra. Ministra, se quanto às críticas e às diferenças com a Direita estamos esclarecidos, o que era importante saber era o que a Direita pensa sobre aquilo que não diz ou que fala muito pouco. Era importante saber o que é que a Direita pensa sobre o reforço de 200 milhões de euros do abono de família desde 2015 e que hoje apoia mais de 1 milhão de crianças e jovens, em especial até aos 6 anos de idade. Sobre o facto de pelo terceiro ano consecutivo cerca de 1 milhão e 800 mil pensionistas terem um aumento real das suas pensões. Sobre o apoio à natalidade, tendo em conta a igualdade de género como um fator determinante para uma sociedade mais justa, mais equilibrada e mais desenvolvida, sendo fundamental para apoiar as famílias através de medidas que estimulem a conciliação da vida familiar e da vida profissional, como é o caso neste orçamento do aumento da licença exclusiva do pai para 20 dias ao lançamento de 7 mil novas vagas em creche e à atribuição do complemento de creche para todos os portugueses a partir do segundo filho. Sra. Ministra, se a sustentabilidade da Segurança Social é de enorme importância, é de igual importância à confiança dos portugueses no sistema de Segurança Social. A pergunta que lhe quero deixar é se pensa que estas medidas que constam neste orçamento podem aumentar ainda mais a confiança dos portugueses na Segurança Social. Confiança é esta que vem aumentando desde o último governo do Partido Socialista. Obrigado.